Eduardo Helso, então o que é que traz o PND aqui ao Tribunal do Funchal? Decorreu aqui no Ministério Público do Funchal há uns tempos um inquérito ao Jornal da Madeira que foi mandado instaurar pelo Tribunal de Contas sobre a falsificação de negócio e fraude quanto ao preço de capa do Jornal da Madeira. Esse processo estava nas mãos da Procuradora Adjunta Maria Gamero e foi arquivado. E no despacho de arquivamento não há nenhuma referência à lei das autarquias que proíbe a publicação de deliberações camarárias em jornais gratuitos. Esse problema foi levantado pelo Tribunal de Contas, foi levantado pela entidade reguladora da comunicação social, estava no processo e foi simplesmente ignorado. Eu acho certo a Procuradora Adjunta e a instituição que ela representa ao Ministério Público fazer um esclarecimento sobre a omissão de toda a referência à lei das autarquias e as implicações que essa lei poderia ter neste processo. Porque existe aqui uma coisa muito simples, ou houve negligência e incompetência por parte da magistrada, ou se não, um conluio. Porque estamos a falar de crimes e de leis, um cidadão não pode argumentar que desconhece a lei, mas parece que o Ministério Público pode argumentar ou omitir, ser omisso quanto às leis. Se um cidadão não pode dizer que desconhece a lei, como é que o Ministério Público pode omitir referências a esta lei neste processo de inquérito?